Bem-vindos aí pessoal, a gente vai ter o nosso painel aqui para bater um papo descontraído, trocar ideias sobre o processo de sound design, de áudio, no geral, em-house e como outsource. Meu nome é Eduardo Zolhoff, eu sou compositor da Black River Studios, vou estar mediando aqui e vou passar para o pessoal fazer uma apresentação aí e a gente começa. Eu sou parte do pessoal, não? Sou Thiago, faço trilhas sonoras para games desde 2008 e trabalho, a maior parte do meu tempo, freelancer, mas também, às vezes, faço mais ou menos um trabalho em-house na vida entre os games do Canadá e é isso aí. Bom, eu sou a Fernanda Dias, eu sou a compositora do Estúdio Pixelpunk e, por enquanto, o meu trabalho é só em-house mesmo com o onsite que a gente está fazendo. Eu sou o Rodolfo Santana, sou gerente de criação da Páprica, que é uma agência dentro da Teps Games, que tem um estúdio de sound design. Eu achei legal esse tópico porque eu fui freelancer da Teps, depois eu fiquei no estúdio deles em-house e hoje eu contrato os freelancers para o estúdio de lá. Então, meio que passei por todas as funções. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando, eu trabalho em-house dentro da Flux Game Studios, aqui em São Paulo, e também tenho uma produtora de áudio que se chama Nebula Sound, que aí a gente trabalha com a parte de freelance, fazendo som para alguns estúdios aqui. Show. Beleza. Então, a gente vai tentar aqui dividir os tópicos entre questões para desenvolvedores, para o pessoal de áudio também, porque eu acho que tem, estou vendo aqui algumas pessoas que a gente conhece, tem um pessoal diversificado aí, gente de áudio, de desenvolvimento. Mas beleza, vamos começar. Então, vamos lá. Fazer uma primeira pergunta aqui. para os desenvolvedores, o que vocês acham, para quem está desenvolvendo, quais as perguntas que esse desenvolvedor deve fazer para saber se o seu projeto, se o seu estúdio é mais coerente ter esse profissional em-house, desenvolvendo ali junto com a equipe, ou fazer esse processo outsource? Bom, eu penso que depende muito da demanda do projeto. Acho que a primeira coisa é a demanda, porque não adianta contratar uma pessoa para trabalhar num jogo pequeno durante dois meses, e depois continuar pagando o salário dessa pessoa. Se for, por exemplo, CLT, é complicado. Contratar uma pessoa, porque três meses é o tempo de experiência, então tem que ter um horizonte de projetos para poder justificar alguém em-house. Eu, por exemplo, faço projetos freelancers e tenho uma equipe de pessoas que trabalham comigo. Todas elas são freelancers também, sabem que estão lá para quando pintar projetos. Se não pintar projetos, a gente não consegue continuar. Então, eu penso que ou o jogo é muito grande e precisa de muito asset de áudio, e precisa de um trabalho de áudio que vai durar bastante tempo. Então, por exemplo, o MOBA, ele tem várias seasons, aí o cara sempre vai estar trabalhando no áudio de alguma coisa. Mas um jogo pequeno, casual, não tem muita essa necessidade. A menos que sejam vários jogos pequenos e casuals, até o Rodolfo fez isso durante muito tempo lá na TAPS. Então, acho que é basicamente isso. Tem que ver a quantidade de trabalho que vai ter. Acho que isso não é só para o áudio, acho que é para várias outras coisas do jogo. Eu acho que tem essa questão mais prática mesmo que o Tiago falou. Mas eu acho que às vezes tem uma coisa para se considerar da questão artística. Você tem um desenvolvedor perto do time, perto do sound designer, do compositor e tudo mais, você tem um resultado diferente ali. Eu acho que você ter o compositor, o sound designer, no processo do jogo desde o começo, é rico em vários sentidos. E aí é uma coisa que talvez não seja da realidade da maioria dos projetos, mas é uma coisa que se passa, se você tem a oportunidade, se é um estúdio pequeno, você está fundando ele junto com uma pessoa que tem essa experiência do som, é uma coisa que faz sentido, eu acho, e que agrega muito, eu acho. É a minha experiência, pelo menos. Eu estando no Sighter, desde o começo, a gente acaba tendo uma coisa que tem, acho que é meio raro, do som influenciar o resto do jogo, que eu acho bem interessante e, sei lá, eu acho legal. Eu concordo com o ponto deles. A primeira coisa realmente é demanda, e o mercado é meio cruel nesse sentido. Então, de fato, o cara que é o desenvolvedor, a empresa, ela não vai só porque é legal botar o sound designer lá, se ela não tiver certeza que vai ter um projeto grande o suficiente. Muito embora, eu como idealista sound designer, adoraria que todo grande estúdio quisesse ter um sound designer o tempo inteiro para cuidar de tudo. Seria muito legal, sabe? Porque aí realmente tem esse lado. A gente sente muito que em todos os trabalhos que a gente fez, tem duas formas de você abordar o projeto como sound designer. Uma é você chegar no começo e você realmente compõe toda a experiência. Então, enquanto ainda é um conceito, não existe jogo, você já está levando ideias de som, e essas ideias de som já influenciam a arquitetura de código do jogo. Todo mundo pensa na estrutura do jogo em função das ideias que você está dando. Esse é o mundo ideal, eu acho, e é bem legal. E não necessariamente você precisa estar em house para trabalhar num projeto dessa forma. Você pode ser um freelancer, você pode ser um outsourcing, que está num projeto de um ano, você tem algumas visitas por semana e tal. Agora, também o outro jeito é que isso a gente trabalhou muito na Teps, porque a gente chegou a fazer 100 jogos por ano, a gente falava para eles, mesmo quando eu era frio, eu falava, cara, faz o jogo inteiro, faz tudo, quando chegar, faltar duas semanas, se só estiver faltando o QA, chama a gente e a gente faz o som de uma vez. Porque a gente, como tinha que fazer rápido, não dava para eles ficarem mudando o jogo, sabe? Então, se eles mudassem o jogo, a gente ia ter que mudar o som que a gente fez. Então, a gente fazia quando o jogo estava pronto, fazia todo o sound design e fazia em uma semana tudo. Eu acho que qualquer abordagem dessa, você pode ser tanto in-house quanto outsourcing. Eu acho que o que manda é o quanto a empresa realmente enxerga que tem projetos para você trabalhar, que tem demanda todo dia para você ficar ocupado e justifique você estar in-house. Hoje, na Teps, a gente tem um técnico in-house, porque a gente tem 400 jogos lançados e precisa da manutenção para eles. Então, a gente tem manutenção repentina, toda semana, e alguns jogos novos. Mas para todas as outras demandas de jogos que a gente está produzindo agora, esse mesmo sound designer e eu, a gente acessa o mercado e vai atrás das pessoas, frila. Então, a gente tem uma demanda elástica. Se a demanda sobe, a gente acessa os frilas. Quando a demanda cai, a gente mantém o único técnico interno lá. Esse é o nosso modelo. Eu concordo com todos eles, na verdade. Mas eu acho que, como qualquer área, ele falou muito bem, Rodolfo, que é cruel, o que manda sempre é dinheiro. Então, quando um estúdio tem condição de manter um profissional numa parte de pré-projeto, de produção de conceito, se ele tem cacife para manter um profissional de áudio nesse momento, é melhor. Óbvio que é melhor, só que demanda dinheiro. Então, esse momento de ser interno, não ter interno, na grande maioria das vezes, é relacionado ao quanto o estúdio tem de dinheiro para bancar nisso. E a gente sabe, todo mundo que está aqui sabe que o áudio nem sempre é prioridade na parte de desenvolvimento de um projeto. Na grande maioria das vezes, não está bem atrás das listas. Então, é preferível. Eles preferem, os desenvolvidores preferem alocar o dinheiro para algumas outras coisas que eles conseguem palpar melhor no jogo, seja arte, 3D, design. Então, na grande maioria das vezes, é dinheiro que influencia, seja interno, seja externo, no começo ou depois. Então, assim, a grande maioria das empresas grandes, agora a TEP está seguindo esse exemplo, tem poucos funcionários internos, que é para manter a direção, para manter o posicionamento interno do que o estúdio quer. E é mais barato pegar a demanda a partir do momento que vem a quantidade de projetos. Seja um jogo grandão ou vários jogos pequenos. Então, isso querendo ou não ser um método diferente, é relacionado um pouco ao financeiro. Então, acho que quase todos os métodos ditos aqui sempre interferem de acordo com o quanto o estúdio tem para bancar mesmo na parte de áudio. Então, a minha opinião sobre isso é que o que é melhor, melhor é o quanto que ele tem de dinheiro, como ele pode gastar e ver o que é melhor para o projeto. Então, se internamente ele tem dinheiro para gastar, é melhor ter alguém desde o começo. Se não, é melhor ter depois. Legal. E, assim, puxando até um pouco o lado que a Fernanda colocou, porque tem a parte também criativa, espiritual, que acaba sendo influenciado dependendo da forma que o áudio é tratado, sendo por demanda ou sendo um projeto mais longo, com esse viés mais índio. E, assim, puxando por isso aí, em termos de pipeline, porque quando você tem a demanda ali, constante e tudo mais, a gente tende a criar uma pipeline que seja bem responsiva, que seja imediata ali para você não ter abertura para embananar o projeto de alguma forma. Então, assim, como é que vocês veem essa questão da pipeline, experiências próprias de... É que o tipo de pipeline que você acaba podendo usar, levar para um outro contexto também, como é que vocês veem essa parte de pipeline mesmo? O que dá para adaptar de um para o outro? O que prefere no sentido? O que acha que muda? Até no relacionamento com o desenvolvedor também, a questão de dele, sprint, essas coisas. Eu acho que a experiência atuando como freelancer ajuda demais para alguém que atua em housing, porque, por exemplo, lá na Bitentost, a gente começou junto, eu e o Daniel. Então, a gente fez muito jogo índia e começou... Jogo índia não, jogo de jam, e aí a gente começou a fazer um jogo grande e eu já vinha com uma experiência pregressa em projetos, e eu estava vendo que se a gente não organizasse bem o que precisava ser entregue e quando as coisas precisavam ser entregues, a gente ia ter problema em algum momento. É claro que quando você desenvolve com alguém que está em house, duas pessoas desenvolvendo, não precisa burocratizar muito a situação, mas saber o que você vai entregar e fazer, principalmente, uma coisa que eu sempre faço, hoje eu faço em qualquer projeto, que é fazer os version info. Toda vez que eu faço uma versão nova de um projeto no Middleware, eu sempre detalho muito bem quais os eventos que eu mexi, as músicas novas que eu atualizei, sons novos que eu coloquei lá. Por quê? Porque esse controle ele vai te salvar lá na frente. Por mais que você trabalhe com gerenciamento de versão e tudo mais, a version info é uma forma rápida de você consultar o que foi entregue. E em algum momento, acho que é sempre bom trabalhar com a máxima transparência. Então, se você está entregando, você evita o sabor de alguém achar que você está trabalhando menos, principalmente quando você trabalha com participação de lucros, é sempre importante você ter na cabeça que é bom você justificar o que você está fazendo, é bom justificar o seu trabalho. Então, essa é uma coisa que serve tanto para um projeto que a gente precisa fazer reuniões semanais, igual, por exemplo, tem clientes meus que eu semanalmente vou lá, sento, a gente faz uma reunião, vê como é que está, vê o que foi entregue, vê o que precisa entregar. No projeto que eu trabalho em house, a gente não precisa fazer essa reunião, a gente está sempre conversando. mas eu sempre faço as entregas e falo assim, liberei uma entrega e aí dentro do, tem um arquivinho com a entrega e subo no gerenciador de versionamento o arquivo do Fmod, do build lá, faço o que precisa fazer. Então, o Fmod, o Azure, tanto faz. Basicamente, isso dá para usar para os dois. Essa questão da pipeline, eu acho interessante também o jeito que a gente tem feito no Oncited, que a desenvolvedora que vai implementar o som e essas coisas, sou eu já mesmo. Aí eu estou fazendo também a programação do som e isso é, sei lá, acaba sendo uma coisa de um estúdio pequeno, que só somos duas pessoas, a gente tem que usar vários chapéus, a gente tem que se virar com o recurso humano que a gente tem. Mas eu acho que isso acaba dando um streamline na pipeline bem legal, eu acho, sabe? Tipo, você não tem, você tem muito pouco esse bug de, ah, fiz o evento ali no Fmod, mandei, fiz a build, agora quando que ele vai entrar no jogo? Não, eu mesma vou lá e coloco, sabe? Aí eu faço, aí geralmente o commit que eu faço é os dois já, tipo, é o evento já implementado. Tipo, eu raramente faço um commit só da build do Fmod. E, sei lá, isso acaba sendo um processo bem rápido, a interação é bem rápida, quando eu tenho que mostrar alguma coisa para a Tiane para dar o feedback dela e tudo mais, é bem rápido, a gente está ali no mesmo lugar, é tudo, sei lá, bem transparente, eu acho. E, sei lá, eu sinto que, idealmente, é uma dinâmica bem legal de se ter, apesar de você ter, tipo, esses trabalhos, essas habilidades extras que às vezes a gente tem que ter, que nem sempre são uma habilidade do sound designer, nem sempre são uma habilidade do compositor e tudo mais, mas que acaba tendo essa vantagem, é só um jeito diferente de fazer, eu acho, que eu sinto que é tão comum, acho que é mais comum nesses estúdios menores, que a gente tem, sei lá, uma equipe de duas, três pessoas no máximo e que tem um compositor, entre esses dois, o compositor sound designer entre essas duas, três pessoas. É bem interessante esse seu exemplo que para a gente é o absoluto contrário, a gente está em quase 200 pessoas hoje na TEPs, são, sei lá, seis ou sete times de desenvolvimento hoje, cada um cuidando de um jogo e nesse último ano um sound designer só. Mas mesmo antes, quando a gente tinha mais sound designers, os problemas que a gente tinha eram muito engraçados, o primeiro deles é alinhamento de expectativa, porque cada time desse tem dez pessoas, então se você esperar que todo mundo no time te ajude a validar o que você fez, você está ferrado. Então o primeiro problema de pipeline que a gente tinha, a gente teve que começar a nomear pontos focais, fala, cara, eu sei que todo mundo quer dar opinião, mas escolhe alguém do time para juntar a opinião de todo mundo e dar uma opinião só para a gente, tudo compilado, porque a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Cheguem num consenso e passem isso para a gente. Então, alinhamento de expectativa, acho que a primeira coisa que a gente teve que lidar foi um problema. Um outro problema de pipeline que a gente tinha bastante é, nesses times grandes tem PO e eles tem lá o backlog de tudo que eles querem botar no jogo naquela semana, que são as sprints. E aí a gente chega para eles assim, cara, a gente fez um levantamento e todos os jogos desse gênero fazem tal coisa no som, a gente quer fazer também, está aqui na sua proposta, tudo certinho. O cara, eles analisam, acham lindo, acham legal para caramba e falam, legal, mas não é prioridade para esse sprint. E quando vai ser, sabe? Então a gente tinha que, tem dois tipos de demanda para a gente no pipeline, uma que vem automática, que é o próprio time sente que falta um som em alguma coisa e eles lembram de pedir. Isso é lindo, quando acontece, porque eles estão lembrando de pedir. A outra é quase um trabalho de consultoria, que mesmo estando em house, a gente tem que ficar vendendo o nosso trabalho para eles todo mês, sabe? Então marca a reunião com todos os times, todo mês, e relembra, lembra que o som existe? Então, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, blá blá blá. Dá ideia para o cara lembrar que isso existe, que ele tem a vontade de convencer o PO do projeto a colocar isso como prioridade, sabe? Então tem muito trabalho político, assim. E acho que a outra coisa de Pipeline que é muito importante para a gente, toda vez que a gente teve problema sério de arranhamento de expectativa com o Sound Design lá, foi porque a gente fez o pareto errado. E quando eu digo o pareto é faça 80% do trabalho em 20% do tempo e depois só fique iterando. Então, se o jogo está começando, faz o Sound Design do jogo inteirinho, tudo super rápido, todas as músicas, todos os efeitos, o mais rápido que você puder, o mais simples que você puder também para validar as suas ideias. E a partir daí, as pessoas vão, tem coisas que elas não vão gostar, tem coisas que elas vão gostar, mas você só itera aquilo que eles gostaram. Então a gente teve muito problema de perder meses trabalhando num projeto e quando a gente foi apresentar, depois de ter polido muito e o pessoal não tinha gostado, jogou tudo fora e começa de novo, sabe? Eu acho que para mim a maior dica de Pipeline é mock-up. Faça mock-up cedo e faça mock-up barato e rápido. Valide as suas ideias da forma mais simples possível. Eu cheguei a botar uma meta para o time de som que era de todo o budget, de todo o tempo que eles tinham para produzir um sound design, sei lá, 100 horas. Eu falava, você só tem 10% para fazer mock-up, então eles tinham que obrigatoriamente fazer mock-up em 10 horas. São 4 ou 5 músicas? Faz mock-up das 4 ou 5. Mas não dá, faz só piano. Você começa a criar recursos, sabe? Se for só piano, você não está fazendo instrumentação, você não está fazendo, você sabe, a tonalidade, o BPM e a intenção do acorde. As pessoas já sabem se isso é o que ela, sabe, o GD, o PO sabe se isso é o que ele espera para o jogo. Você não precisa polir mais. Como sound designer, a gente quer polir. Esse é o perigo, sabe? Então, o pareto para mim é muito importante. 80% do trabalho em 20% do tempo, alinha as expectativas e depois vai polindo. Eu acredito que a pipeline muda muito de acordo, principalmente quando você trabalha como fornecedor, externo, a pipeline muda muito de acordo com cada empresa que você está fazendo, cada cliente. Quando você trabalha internamente, a pipeline normalmente é a mesma, porque você já está alinhado com todos os desenvolvedores, o processo é sempre igual. Não só o processo do seu desenvolvimento, mas o que é mais importante, que é essa parte de retorno, porque a gente, o som é um feedback, Som, a gente não está fazendo um CD de música, a gente faz o som para uma mídia, né? Então, o feedback de quem está produzindo, dos responsáveis, PO, produtor, ou game design, sempre é a validação final. Então, quando o projeto você está trabalhando internamente, dentro de uma empresa, esse processo de validação, que normalmente atrapalha muito, faz refação, refactor, que é bem chato, esse processo normalmente cria uma pipeline mais fixa, né? Então, a partir do momento que você se acha, pode ter alguns problemas na criação dela, mas a partir do momento que você se acha, normalmente, mesmo que mude de projeto, a pipeline segue meio padrão, assim, meio a mesma, assim. Quando você começa a trabalhar em forma externa, vai trabalhar com empresas que têm 100 funcionários, empresas que têm dois funcionários, empresas que têm 10, a resposta do que você está fazendo vem totalmente diferente, não dá para alinhar, imaginar que todas as empresas que você está trabalhando vão ter um retorno igual, assim. então você tem que trabalhar meio caso a caso e, assim, a produção, a pipeline de produção, cada um tem a sua, tem algumas regras que é interessante, alguma parte técnica que é legal seguir, mas a parte de produção é uma pipeline sua, né? Uma pipeline sua ou dos outros compositores ou são designers que você está trabalhando junto. mas essa parte de estruturação de projeto é sempre legal você viabilizar enquanto está no decorrer do projeto, assim, ver o cliente, ver como ele está trabalhando, se você já trabalhou com ele e deu certo de um jeito, mantém isso. Então é sempre bom analisar como funciona com cada cliente, ah, se o cliente é 100% indie, são três caras que estão dando sangue para fazer aquilo, você vai trabalhar de forma diferente do que uma empresa que tem milhões que só está pagando e nem vai ouvir direito o que você está fazendo. É uma forma diferente de você tratar o retorno do que você está fazendo. Então eu acho que essa pipeline é importante, é sempre bom manter ela em mente, tem várias técnicas e métodos que a gente usa no processo de desenvolvimento por conta do retorno, por conta de um monte de coisas que acontecem, mas ela não é algo escrito em pedra, principalmente quando você trabalha fornecendo, a maioria dos compositores é raro ter compositor em house aqui no Brasil, fora também não é muito comum, tem alguns, a maioria dos estúdios grandes tem, mas não é algo assim super comum, a maioria é externo, principalmente compositor, músico é mais comum você contratar músico externo, então você não vai trabalhar igual para todo cliente, tem cliente de lugares do mundo diferente, então é sempre legal ter em mente, ter uma abertura para conversar com o cliente e criar uma estrutura melhor para o cliente que no final a gente precisa agradá-los. Bacana. E vou puxar uma pergunta aí baseada no que o Rodolfo colocou. Achei legal essa parte do mock-up de você passar e já ter uma ideia para o pessoal do time já conseguir validar ou não e aí assim, pensando nesse contexto tanto do in-house que pode ter o in-house que você está mais próximo do time como pode ter o in-house que você também está mais distante por causa da demanda. A parte de freelance também, você pode ter o freelance que você está ali mais exclusivo como você pode ter o freelance que você está trabalhando em diversos projetos. de que forma novamente puxando a questão do Rodolfo a questão de você a comunicação com o desenvolvedor no sentido de que nós também somos de certa forma educadores do que é o processo de áudio deles começarem a entender o que é legal de validar o que não é porque por exemplo você mostra ali para um IGD você tem a intenção crua ali mas até que como é que o IGD vai realmente entender se ele captou aquela ideia se a validação é realmente correta então assim a experiência de vocês e aí vai onde cada um teve sua maior experiência o que vocês acham que acaba passando esse aprendizado para o desenvolvedor vocês acham que o desenvolvedor acaba pegando um ouvido mais treinado de certa forma ou então áreas mais específicas game designer acaba tendo uma compreensão maior do que às vezes o produtor então como é que acontece essa dinâmica eu acho que o que o Rodolfo falou é o mundo perfeito eu adoraria fazer mockup das músicas e mandar para os desenvolvedores eles entenderem que é um mockup e não é uma música final mas pelo menos no mundo real que eu vivo hoje é muito difícil você não você fazer isso mandar para o desenvolvedor e ele não entender como a música completa e se é a primeira vez que você está trabalhando com um desenvolvedor ele fala caramba que merda isso aqui sendo bem sincero e direto então eu tomo muito cuidado com isso eu prefiro trabalhar no campo das referências pegar todas as referências o máximo possível principalmente música efeitos sonoros também você quer alguma coisa mais realista você quer alguma coisa menos realista fala um jogo que você gosta parecido com esse que a gente está fazendo e vai anotando entrevista o cara sabe a nossa parte de educador tem que ser mais inicialmente quando você está trabalhando como freelancer com cliente que nunca trabalhou contigo nessa parte de tentar extrair o máximo de inteligência sobre o que aquela pessoa quer para o jogo e aí eu obviamente muitas vezes eu não mando uma versão super mega masterizada mas a música produzida eu gosto de mandar por quê? porque se você mandar um piano que o cara quer sei lá uma mega orquestra a pessoa fala não, mas não é isso que eu queria isso é muito comum de acontecer quando você está prestando serviço quando você trabalha em house também pode acontecer tem muita gente que trabalha comigo em house que não tem essa aptidão musical essa visão musical de que ah legal tem aqui um piano está tocando esse acorde é isso que essa intenção que ele queria passar então eu prefiro educar mais na parte de referência ou seja gastar muito mais tempo pegando referência e trabalhando em cima dessas referências do que gastando tempo depois em correção de música e pode acontecer isso ninguém está livre de coisas de música de coisas de efeitos sonoros ninguém é o Mr. Perfect que manda sempre nunca tive música negada então você não está trabalhando o suficiente mas eu acho que quando você está construindo um relacionamento principalmente aqui no Brasil que nem todo mundo tem esse costume tem muitos clientes que a primeira vez que ele está trabalhando com alguém de áudio é com você então você tem que tentar mostrar uma coisa mais próxima do que ele quer ouvir eu adoraria Rodolfo trabalhar desse jeito que você trabalha mas tanto nos meus clientes que não são em house quanto esse se eu chegar e mostrar uma coisa que não está muito pronta o Daniel vai falar pô, isso não sei o que está uma bosta eu não quero e é desse jeito mesmo eu acho que eu me sinto privilegiada que acho que o meu processo é um pouco mais parecido com esse do mock-up e tudo mais porque lá no Studio Pixel a gente conhece muito o processo uma da outra então acaba sendo muito se eu mostro uma ideia só no piano se eu mostro eu mostro umas notinhas alguma coisa assim só para fazer vai ser desse jeito vai ser nessa vibe e tudo mais e a gente já consegue começar a iterar já aí eu acho que a gente já vê o que tem de legal o que não tem de legal a gente conversa a gente tem esse esse processo e aí como sei lá como é uma equipe pequena tem essas desvantagens a gente tem que trabalhar mais e mais coisas e tudo mais que sempre é muito difícil mas tem pelo menos essa vantagem que é muito rápido esse diálogo essas interações e tudo mais e aí e é isso é muito legal quando isso acontece de você ter uma pessoa trabalhando com você que entende o seu processo sei lá desde o começo e tudo mais sabe que tem coisas para vir ainda e tudo mais e já até consegue imaginar como elas vão ser por conhecer o trabalho da gente mesmo e sei lá eu me sinto muito privilegiado por trabalhar num ambiente desse jeito eu entendo o que você está falando claramente porque quando eu coloquei essa meta para o pessoal do time tinham três sound designers eles rebateram isso para mim e eu concordo que é será que o cliente tem a capacidade de abstração de imaginar que esse piano vai ser uma orquestra sabe provavelmente não então muitas vezes o que a gente fazia realmente era levar o cara no estúdio e fazer uma puta preparação olha o que a gente vai te mostrar agora não é o que vai ser e fazia explicava muito assim não considere é só a intenção e mesmo assim a pessoa ainda não consegue abstrair sabe que é o que o Zorroff falou a pessoa ela tem a capacidade de validar aquilo que você mandou um GD tem a capacidade de validar sound designer isso é muito complicado em qualquer relação assim de empresa para o sound designer porque você é o principal você é o maior entendedor desse assunto só que o seu cliente ele é o cara que está te contratando ou é o jogador do jogo e essa briga eu tinha muito com os caras lá assim tipo você está me contratando para fazer o jogo bom para o seu jogador não para você e muitas vezes eu tinha que provar para o GD eu provar para o time que aquilo que ele gostava que a referência que ele tinha não tinha nada a ver com aquilo que realmente as pessoas jogavam nesse tipo de jogo hoje por sorte a gente tem acesso a ferramentas lá que permitem a gente fazer isso a gente consegue olhar nos concorrentes e nos nossos próprios jogos quantas pessoas estão desligando o som quantas não estão a gente tem analytics para o som a gente sabe que em mobile hoje por exemplo 50% das pessoas do mundo desligam o som antes de qualquer coisa mobile é isso então é sad but true é foda ao mesmo tempo quando a gente vai trabalhar com realidade virtual é o contrário o extremo oposto o ambiente perfeito porque você está mixando no mesmo fone que o cara vai ouvir isso acontece só em realidade virtual é 360 quando o cara mexe a cabeça o som também mexe é o mundo perfeito então eu entendo tem esses problemas mesmo de alinhamento acho que é uma questão de você minimizar o risco eu acho que o que você faz de mostrar mocap eu também considero esse pareto você achou um jeito barato de alinhar expectativas no começo que não era você produzir então já que o seu método é preciso produzir mais bem produzido como que eu valido alguma coisa antes disso para ter tangibilidade se você só falar para o cara vou fazer uma sinfonia em tal tom assim esse assado ele precisa ouvir ele precisa entender referência é um ótimo começo bom como eu comentei antes eu acho que tudo depende assim do cliente que você vai trabalhar em house tudo é mais fácil é mais fácil ter essa validação entender como que é a validação porque as vezes você tem um trabalho de trabalho psicológico muito grande quando você vai trabalhar com o cliente porque primeiro você não pode ficar nervoso não é que vocês estão falando mal do seu trabalho é porque as vezes o cliente vira e fala eu não gostei muito da música porque ela não está sei lá colorida ou não está amarela ou sei lá aí você o que é isso sabe então você tem que ter esse trabalho social de entender de onde vem o feedback quem está dando feedback como está dando feedback eu acho que tudo relacionamento relacionamento e amadurecimento tanto o seu como o profissional quanto a empresa que você trabalha muda muito como funciona essa parte de validação essa parte de educação da gente tentar educar os clientes ou a própria aprender com os clientes então acho que muito depende do amadurecimento mesmo quanto mais jogos você faz você aprende coisas você começa a lidar com problemas que você aprendeu em um projeto em outro projeto você tem os mesmos problemas você já sabe como lidar com o cliente em conta do problema que você já teve ou você vem com um cliente novo que você apresenta uma forma aí o cliente fala pô mas eu trabalhei com alguém que falava fazia desse jeito pô aí você tem uma interação sua também então eu acho que essa parte de interação é complexa tem um lado mais social assim dá para mitigar eu concordo plenamente a melhor forma é você tentar mitigar o máximo possível dos problemas que você pode ter no feedback ou na própria execução isso sem falar no trabalho em si mas isso é na parte de processo tudo isso é o processo que a gente usa no desenvolvimento mas o ideal é assim sempre deixar você ter amadurecimento porque nesse momento de feedback essa parte de trabalhar com o cliente você não pode ser turrão porque você está trabalhando com o cliente você está fazendo jogo para eles embora a gente trabalhe para o consumidor final é o nosso target mas você tem que agradar o cliente ele é o cliente você não vai agradar só você essa música é perfeita então você tem que ter um amadurecimento pessoal muito grande e você tem que também entender o amadurecimento da equipe com que você está trabalhando para você saber o que você pode colaborar para ensinar para evoluir de alguma forma com quem você está trabalhando e tentar criar processos para mitigar o máximo possível problemas que problemas sempre vão ter é raro ter mundo ideal até o seu exemplo que é um mundo muito bom você fazer rápido e já validar só que você teve vários problemas para criar esse sistema esse tipo de sistema é bom criar em house porque você tem tempo para isso quando você vem com um cliente o cara pede a gente está o jogo lança daqui três meses estão pegando agora no fim você tem que fazer mil sons e 30 minutos de música faz e aí você tem que produzir isso e não pode ter retorno você não pode ficar voltando muito porque não tem tempo para você ficar voltando muito você precisa fazer e dar certo então não dá tempo de ensinar não dá tempo de preparar não dá tempo de criar um pipeline novo então é complexo é caso a caso mas acho que tudo depende do amadurecimento do mercado em si a gente todo mundo aqui está amadurecendo o mercado brasileiro está crescendo na parte de som na parte de desenvolvimento de tudo eu acho que quanto mais amadurecimento as pessoas os profissionais tem não só a gente como os desenvolvedores em si acho que fica mais fácil toda essa parte de qualidação de pipeline de aprovação e a necessidade ou não de educar os clientes a gente está nos últimos 15 minutos não sei se a gente vai ter abertura para o pessoal fazer pergunta mas tá beleza tem gente que não faz pergunta daqui a pouco a gente levanta para vocês perguntarem mas só então vou fazer uma última pergunta aqui puxando essa questão aí já indo um pouco para o lado pessoal da coisa meio que a parte espiritual e assim também até como um questionamento de o que o profissional de áudio que quer ou que quer entrar ou que está no mercado e quer dar um direcionamento o que que vocês recomendam ou diriam na questão do equilíbrio da parte criativa porque muda muito de uma abordagem para outra e aí puxando também a questão da estabilidade financeira também porque cada modelo de negócios vai ter seus prós e contras ali e como é que acontece esse alinhamento com a parte espiritual mesmo da pessoa porque tem a nossa parte de gratificação própria de estar gostando de fazer aquele projeto de estar colocando a sua própria identidade ali dentro então como é que vocês veem isso o que vocês acham que as pessoas interessadas em áudio devem se questionar se isso é pra mim esse tipo de abordagem é pra mim prefiro trabalhar daquele jeito eu acho que vale para qualquer pessoa que quer trabalhar com áudio para jogos experimentar um pouco das duas coisas principalmente a gente que na maioria do mercado é freelancer porque todo mundo sabe que oportunidades para trabalhar dentro de uma empresa elas são raríssimas de acontecer então o que eu faria se eu começasse hoje por exemplo eu tentaria buscar primeiro projetos o máximo de projetos possíveis e apostar em alguns projetos que eu poderia tirar percentual porque no percentual a gente consegue ter um pouco de segurança porque quando você fecha um contrato de percentual e o desenvolvedor lança esse jogo e esse jogo está vendendo por um ano dois anos tem casos que eu recebo ainda royalties de jogo que foi lançado três anos atrás e esse jogo está sendo lançado por outras plataformas ou seja ele vai ainda gerar mais royalties e esses royalties acabam se somando quando você faz quatro, cinco jogos desses e essa é a boa nova porque tem outro lado disso aí também acaba gerando uma renda que te dá um pouco mais de segurança para correr atrás de projetos freelancers onde você consegue fazer o tiro rápido a maior parte dos projetos são esses você trabalha três, quatro meses ou tem projeto até que trabalha um mês o app mesmo estava falando de um projeto que ele fez um mês o cara falou precisa disso só para agora ela faz pronto, acabou isso acontece isso é frequente então para alguém que não trabalha para uma empresa porque quem trabalha para uma empresa você já sabe mais ou menos como você vai conseguir se manter lá você vai ter vários projetos você vai ganhar o seu salário e pronto eu acho que a maior parte dificuldade para você se sentir bem e tudo mais primeiro você correr atrás de uma situação e isso é muito do nosso respeito em relação aos outros desenvolvedores tentar negociar melhores percentuais tentar ter um olho crítico para os projetos porque o que acontece se você está trabalhando com um desenvolvedor que ainda não tem uma cultura de lançar jogo o Brasil tem esse negócio parece que é um bloqueio que as pessoas têm de lançar os jogos nas plataformas e isso cada ano que você passa sem lançar o jogo a chance dele fazer sucesso diminui a chance dele vender bem diminui e se ele não se você faz um projeto de um ano e ele é lançado e ele começa a vender tem pouca gente no time esse tipo de projeto é o projeto ideal para você investir para esse trabalho de longa de cauda longa já projetos maiores e que tem que pagam bastante para você trabalhar durante um ano dois são importantes mas eu acho que tem que ter um equilíbrio das duas coisas que é basicamente como eu vivo hoje isso é fácil não foi fácil chegar onde eu estou hoje nem um pouco e isso gera um pouco de estresse até você começar a acertar isso e você vai errar bastante também nesse processo você vai encontrar desenvolvedor que não vai lançar jogo de quatro cinco projetos que você pega para fazer isso que é Heaven Share que é você fazer a participação participar dos lucros diretamente do jogo sei lá dois projetos vão dar certo mas esses dois acabam levando então assim os dois mundos são bacanas mas um é bem mais raro de conseguir tanto aqui quanto lá fora lá fora também eu falo com amigos que trabalham lá e que não é raro as empresas acabarem tirarem a área de áudio e terceirizar essa área para ser uma área que só presta serviço quando tem projeto então a gente tem que sempre ter esse olho crítico eu acho que nessa parte da realização que o Eduardo falou também eu acho que é muito legal eu não tenho tanta experiência com projetos maiores com esses projetos com esses contratos de freelance de fazer essas coisas muito rápido em dois, três meses e tudo mais eu tenho mais uma experiência com esses projetos mais íntimos mais autorais e tudo mais e sei lá e para mim está sendo uma experiência muito legal trabalhar nesses projetos mais autorais e achar a minha voz como sound designer como compositora e tudo mais isso para mim é a coisa que me faz querer continuar trabalhando com isso eu acho que eu poder me expressar eu ter essa voz para expressar o que eu tenho o que eu gosto de expressar através do do som da música do jogo e tudo mais e sei lá e eu sinto que eu acho que talvez seja interessante trabalhar com esses outros projetos e tudo mais é uma experiência que me parece muito legal eu não cheguei lá ainda mas que pelo menos para mim ainda está sendo muito gratificante ter esses projetos e eu estou conseguindo me manter e tudo mais e isso está sendo sei lá uma sorte que eu dei alguma coisa assim mas que sei lá eu acho que está funcionando muito bem para mim por enquanto pelo menos legal acho que sobre a pergunta de quem está querendo entrar nesse mercado por onde começar eu não sei se é muito uma questão de escolha que nem o Adamo falou eu acho que o mercado está bem consolidado hoje mundialmente como é que funciona sound designer é freelance de modo geral é isso grandissima maioria são empresas ou pessoas contratadas pelas desenvolvedoras se trabalham remotamente normalmente essa é a grande realidade do mercado então se você quer entrar nesse mercado esse é o melhor caminho se consolida assim faça um bom portfólio participa de muita jam tem que ter portfólio uma coisa que a gente percebeu muito claramente em dois anos oferecendo porque a gente só vendia isso para Teps e aí a Paprika virou uma unidade que agora vende para fora também o que a gente percebeu é que a gente tinha um modelo de preço bem apelativo a gente prometia um pacote completo de som super barato e isso não era apelo para as empresas de desenvolvimento o apelo do Soul Design ele está muito mais no portfólio os caras que tinham trabalhado em projetos artísticos projetos passionais que nem o seu que você trabalhou por mais tempo fez com mais carinho você realmente tem um conceito para porque você escolheu a música daquele jeito você está envolvido pessoalmente com aquilo esse tipo de portfólio abre muitas portas então a gente tinha um portfólio de fábrica na Teps tinha um portfólio de fazer 100 jogos no ano e isso não era tão atrativo para o mercado de fólios a gente teve que aprender e sobre realização é uma pergunta complicada assim porque primeiro que é pouco subjetivo às vezes a gente nunca está satisfeito você vai passar o resto da vida se sentindo meio insatisfeito mas o que eu busco fazer é traçar objetivos pessoais assim tipo regras autoimpostas então no primeiro meu primeiro ano na Teps eu era o único sound designer eu era freelancer então o meu objetivo pessoal foi eu vou fazer tão rápido as coisas para eles e tão bem que eles não vão precisar contratar mais ninguém essa era a minha meta não quero que eles tenham que precisar chamar outra pessoa porque eu não estou dando conta aí no primeiro ano eu fiz 100 jogos sozinho e cara eu trabalhei muito rápido então a minha métrica de satisfação era cara eu fiz 100 jogos sozinho no ano só que encheu o saco eu fiz 100 jogos no ano super rápido super corrido e jogos que eu não sou o público jogo para bebê jogo para criança jogo de casinha de boneca beleza legal variedade mas não sou o público desse jogo então depois mudou agora eu quero fazer um time eu quero ser o gestor desse time eu quero desenvolver pessoas a fazer isso bem então acho que você tem que ter objetivos de curto prazo médio prazo um ano se prender neles e cumprir os seus objetivos no final do ano você vai se sentir satisfeito e realizado e aí traça um novo objetivo que está alinhado com o que você quer fazer no ano seguinte porque também normalmente a gente muda um pouco aquilo que a gente quer fazer eu concordo 100% com o que você falou eu acho que de entrada para quem vai querer começar é muito improvável que vai achar algo fixo principalmente aqui no Brasil já é difícil fora aqui no Brasil é mais difícil ainda se achar agarra porque é bem difícil mesmo quem prefere ser CLT e ter um negócio fixo do que fazer freela mas assim é meio que padrão mesmo o mercado ser freelancer então é algo que precisa criar uma base um portfólio então o Rodolfo já disse tudo assim sobre realização projetos o que é melhor financeiramente eu acho que depende muito de cada pessoa cada um tem sua realidade diferente tem pessoas que pode tem pessoas que podem doar mais tempo em projetos mais passionais em projetos que é sua paixão que é sua vida e não precisa se preocupar tanto com o financeiro com moro sozinho tem que pagar um monte de conta então é muito subjetivo isso depende de cada projeto de cada pessoa então é mais complexo dizer qual que é o melhor caminho o melhor mundo cada um tem o seu quando a gente tem uma equipe um estúdio que a gente tem que tem cinco pessoas que precisam bancar aí a gente tem que ter é diferente o pensamento então não dá pra pegar um projeto passionar é lindo é incrível eu gostaria muito de um projeto que eu pudesse me doar e que me pagassem muito dinheiro é o sonho de todo mundo às vezes acontece às vezes não então às vezes entra um projeto que não é tão legal mas paga bem a gente tem que fazer porque precisa pagar as contas então depende um pouco do sonho da expectativa de cada um acho que o maior problema é a frustração de trabalhar muito ou correr atrás e não conseguir isso é algo acho que não necessariamente exclusivo de áudio acho que games é uma área muito nova muito difícil pra todo mundo é difícil achar um trabalho de áudio pra games da mesma forma que é difícil achar um modelador 3D pra games não é como se estivesse sobrando vaga então é um negócio que mesmo que você precise procurar dinheiro ou precise pagar conta é um negócio que você quer se esforçar você vai ter dificuldade você tem que ter paixão por isso não é assim ah eu vou entrar em games porque eu quero ganhar dinheiro você pode ganhar dinheiro tem chance de ganhar dinheiro pode ganhar muito inclusive mas eu recomendaria outras áreas que a dinheiro ali faz é melhor outras áreas que é mais difícil mas sobre entrar no mercado acho que tem que ser freela mesmo você arrumar uma oportunidade até porque fixo você precisa ter portfólio e você não vai conseguir portfólio sem fazer freela então é meio que uma via de duas mãos aí você precisa de um pra fazer o outro jam é um bom caminho tentar participar de maior tipo de projetos projetos pessoais se você tem condição de fazer sozinho faça sozinho alguma coisa pra ter algo que mostrar e sobre realização acho que é pessoal mesmo e financeiro aí é pessoal aí que eu acho que é pessoal mesmo tem pessoas que podem se doar anos aí morando sei lá ou é rico ou mora com os pais é diferente de uma pessoa enfim é situações diferentes não dá pra dizer ah o melhor caminho é esse o melhor caminho é aquele eu acho que é de cada um acho que você precisa sentir ver o que você precisa mesmo como profissional como pessoa pra você não ficar zoado também né principalmente mentalmente ficar bitolado putz eu tô trabalhando preciso pagar as contas vim dinheiro então acho que é subjetivo assim acho que é de cada um é um trabalho mental de cada um legal bom falta dois minutos aqui no nosso relógio acho que dá tempo de fazer uma pergunta que eu vou passar pra ele porque ele tinha pedido antes vamos lá vou obear se a gente for rápido dá pra fazer mais olá pessoal eu sou o Raoni da Mopix Games de Belo Horizonte eu sou o diretor da empresa sou animador e músico produtor e business e tal vou fazer uma provocação pra banca toda provocação pra vocês músicos que estão aqui ouvindo por que que vocês não estão empreendendo se vocês querem desenvolver música pra jogos por que que vocês não são o CEO da porra que nem eu sabe vai dirigir uma empresa de jogos por que que vocês não estão empreendendo em jogos em larga escala e sendo o cara mandar chuva do negócio todo e botando o áudio lá na cabeça da produção como uma coisa muito importante ô Raoni o que a gente faz diariamente como freelancer é empreender cara a gente paga imposto a gente tem que pensar na quantidade de projetos que a gente precisa ter pra poder passar o ano pagando todas as contas então obviamente tem gente que quer ter um estúdio mas tem gente que quer ter um estúdio de trilhas se todo mundo tivesse um estúdio de jogos não teria não teria nem necessidade de ter a produtora ele seria um diretor do estúdio então eu acho que tem espaço pra todo mundo e pra gente acho que pelo menos o que me deixa feliz é trabalhar especificamente com áudio pra games se a gente tiver mais demanda trabalhar com mais gente que é o que acabou acontecendo comigo mas eu acho que a gente empreende cara eu acho que mesmo quem tá sozinho fazendo é um exercício de empreender forte é hard porque é empreender no mercado que não é um mercado fácil então a gente empreende obviamente que assim a gente não empreende tipo aqueles empreendedores de palco mas é tudo empreender a gente tá se virando sozinho eu acho que tem essa palavra de empreender e tudo mais tem muito essa essa associação com empreendedorismo de palco e tudo mais que você tem que ser o cara que vai investir e tudo mais mas eu acho que eu estando sei lá eu fundando um estúdio junto com mais uma pessoa e tudo mais a gente trabalhando no nosso projeto a gente conseguindo um financiamento e tudo mais isso já é assim é o empreendedorismo eu acho é o que a gente precisa que a gente tá fazendo pra se manter e tudo mais e sei lá e ter a nossa liberdade criativa pra fazer a coisa que a gente gosta e tudo mais sei lá eu acho que a gente tá fazendo isso todos nós quatro aqui todos nós cinco estamos empreendendo o tempo inteiro eu acho é exatamente isso a páprica não existia dentro da TEP sabe eu que montei junto com o Ata bem nessa linha sabe eu não gosto de ter muito chefe tenho problema com muitas figuras de autoridade se começar a ter muito chefe acima de mim começa a ficar nervoso porque eu tô muito longe da decisão então eu combinei com ele eles, cara eu quero ter uma unidade minha e eu quero estar perto dos sócios direto eu quero falar com vocês faz dois anos que tá enrolado sabe mas eu concordo o Freela é empreender você tem que pensar em folha pagamento salário emprego das pessoas que estão com você eu acho que mesmo que você seja um estúdio de áudio especificamente ou uma desenvolvedora de games são métodos de empreendimento eu acho que o que você tem que pensar é o que você tem vontade de fazer onde você quer todos vão se ferrar todo empreendimento você vai se ferrar o Musk fala isso empreender é você olhar pro abismo e comer vidro depois tipo, você olha pro abismo tipo, cara se eu fizer um erro a minha empresa acaba e agora sabendo disso eu vou lá resolver um problema foda que não tem nada a ver com isso sabe então, é isso acho que a gente tá na mesma onda é que o mercado é novo pra todo mundo então não tá tão consolidado ainda então a gente tem algumas dificuldades ainda de educar os clientes e educar o mercado eu acho que tem um pouco a ver também com o objetivo e escolha de cada um eu gosto de fazer áudio pra jogo não jogo então não faz sentido eu fazer uma empresa de jogo então eu vou fazer uma empresa de áudio era o nosso caso se a gente quiser trabalhar com desenvolvimento mais freela sozinho é um caminho que você segue no nosso caso a gente montou uma produtora tem mais gente trabalhando com a gente a gente trabalha com jogos aí o empreendimento e o risco e o receio precisa ter projeto pra pagar as contas tem mais gente trabalhando junto então fica mais complexo o assunto relacionado a tipo a precisa correr atrás de clientes é a mesma forma que trabalhar com jogo correndo atrás de publisher e tal mas acho que é mais é mais objetivo assim eu não quero fazer jogo quero fazer áudio pra jogo então não faz sentido eu fazer um estúdio de games porque não vou programar não quero entendeu eu acho que esse é o caminho assim os músicos estão aqui eu imagino que também não querem programar então não faz sentido assim esse raciocínio na minha visão legal bom pessoal acabou nosso tempo aqui eu vi que tinha mais algumas pessoas queiram fazer umas perguntas mas assim acho que o pessoal vai estar por aí depois então estamos aí pra conversar obrigado Thiago Fernando Rodolfo espero que vocês tenham gostado valeu boa noite e aí tchau